Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal! Gente, vocês repararam que cada ano que passa o ovo de Páscoa está cada vez mais caro? Um absurdo, né? E para não deixar ninguém de fora, eu bolei essas lembrancinhas feitas com caixa de papelão e EVA, para você colocar chocolate, dar de presente para os seus familiares, amigos e até mesmo vender. E se você já gostou dessa ideia, fica comigo até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece de me seguir no instagram, tá? E agora vamos para o passo a passo? Então, para fazer essa casinha, eu vou usar o papelão, vou passar as medidas de cada uma das partes dela para vocês. Para fazer a parede lateral, você vai precisar de duas medidas dessa aqui, de 6 por 8. A parte da frente e atrás da casinha, você vai precisar de duas medidas dessa aqui, 8, 8 e por 10. E o telhado, você vai precisar de uma medida dessa aqui, de 16 por 9. Então, aqui eu montei ela, a estrutura dela é isso aqui, e agora eu vou começar a forrar as partes dela. Então, aqui, nessas duas partes aqui, eu vou fazer janelinha, eu vou usar esse molde aqui, ó. Você pode fazer a janelinha do tamanho que você achar melhor, eu vou fazer ela um pouquinho mais para baixo, por conta do telhado, né? Quando colocar o telhado, para ele não encobrir a janelinha. Vou cortar com o estilete de precisão. Então, aqui eu fiz as janelinhas, agora eu vou fazer a portinha. Essa parte da frente, eu desenhei aqui a porta, ela tem 5 de altura, eu fiz arredondado, mas você pode fazer quadrado. Eu não vou cortar, só coloquei aqui para posicionar realmente, porque eu vou cortar a portinha no EVA mesmo. E agora eu vou começar a forrar. Eu vou fazer essa casinha em cor de rosa. Eu vou usar essas três cores, o marrom, o rosa e o verde. Então, eu vou colar com a cola PVA branca para artesanato. Vou colar todas as partes e depois eu corto. Então, agora eu vou cortar. Então, eu vou cortar. A parte do chão que vai a casa por cima, eu vou colocar nesse EVA aqui, ó. A parte do chão que vai a casa por cima, eu vou colocar nesse EVA aqui, ó. A parte do chão que vai a casa por cima, eu vou cortar. Eu vou cortar. Eu vou cortar. E agora eu vou forrar o telhado. O telhado também, assim como a parte do chão aqui de baixo, eu forrei os dois lados, o telhado a mesma coisa. Gente, não sei se no começo do vídeo, quando eu mostrei para vocês a medida, eu falei né, que aqui a medida era 16 por 9, então você vai pegar o meio, o meio desse molde, e vai riscar, passar uma faca ou estilete de precisão para fazer a marca do telhado para ficar assim, dividido, ok? Pronto, tá aqui tudo forradinho, as partes que a gente vai usar, agora eu vou com estilete de precisão fazer os cortes aqui no EVA na parte da janela. Então aqui com o EVA marrom eu já fiz o molde da porta, ó, na mesma medida que eu risquei aqui, que eu mostrei para vocês, vou deixar aqui. E agora, aqui eu vou fazer um acabamento, tá vendo? Porque fica essa parte aqui aparecendo. Então com essa tesoura de picote, eu vou fazer o acabamento para colocar tanto aqui, nessa parte que vai a casa em cima, quanto aqui no telhado. Então eu vou fazer uma parte aqui de picote, e a base eu vou fazer reta, mas se você quiser fazer os dois lados picotados, também pode. Tira uma parte, uma tira bem fininha, que é só para cobrir aquela emenda. E vou fazer a colagem com a cola de silicone. E olha só como ficou, e agora do telhado, já deixei cortado para adiantar o vídeo, aqui eu cortei as duas partes, né, vou colocar a cola de silicone também. E ficou assim, olha. Então aqui, para tampar esses buracos da janelinha, eu vou colocar a fita telada. Colar com a cola de silicone. E com a cola instantânea, eu vou colar a portinha. Pronto, agora eu vou começar a fazer a colagem. Essa parte aqui das janelinhas, tá assim, mas eu vou fazer o acabamento aqui depois. Então com a cola instantânea, eu vou começar a colar as paredes. Pronto, olha, já tá colada, montada. E agora, aquela mesma tirinha que eu usei para fazer o acabamento no telhado e na parte de baixo, eu vou usar na janelinha também. Mas se você preferir colocar renda, qualquer um outro detalhe, pode colocar também. E agora, eu vou fazer o acabamento aqui. E agora, eu vou colar a casinha aqui na base. Aqui, eu vou ensinar a vocês a fazer esse rolinho. Eu já deixei alguns aqui prontos para o vídeo ficar adiantado, mas tá aqui as medidas, ó. Então, 7 por 8 para fazer esse rolinho de wafel maior e 6 por 1 para fazer esse menor. Então, passa a cola aqui. Aí, eu fiz uma tirinha bem fininha, ó, para poder fazer esse entorno aqui. Então, essa tirinha aqui, eu fiz de um lado cor bege e do outro cor de rosa. Aí, tanto faz, você pode enrolar de um lado como do outro. Eu fiz dos dois jeitos ali também. Então, agora, em cada cantinho aqui da casinha, eu vou colar um rolinho desse aqui. Agora, eu vou cortar essas partes aqui, que é a parte que vai o telhado. Então, tem que ficar de bico, assim, a pontinha. Então, agora, eu vou colar o telhado. Você posiciona aqui, vê direitinho aonde que vai ficar. Eu vou colar um lado só. O outro lado, eu vou colocar o velcro, que é para a pessoa abrir e fechar, colocar o chocolate aqui dentro ou qualquer uma outra coisa, né? Então, eu colei esse lado e aqui eu vou colocar o velcro. O velcro tem essas duas partes, né? Colantes. Eu vou colar uma em cima, outra embaixo com a cola instantânea também. Agora, eu vou fazer os acabamentos. Para fazer os detalhes, eu vou usar essas rosinhas aqui de biscuit e vou colar com a cola de silicone. Os acabamentos, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Para fazer a maçaneta, eu vou usar esse coraçãozinho também de biscuit. Em cada janelinha, também vou colocar os mesmos detalhes. Esses biscuit, você encontra nessas lojas que vende material para artesanato. Mas você também pode fazer, tem os moldes de silicone, né? E a massa do biscuit. Não é difícil de fazer. Esse daqui eu comprei pronto, porque eu não achei o molde ainda dessa rosinha. Mas eu comprei alguns, eu vou mostrar para vocês depois. E olha só como já está ficando. Já está dando outra carinha, né? Para a casinha. Ainda tem muito detalhe para fazer. Agora, eu vou colocar, vou colar esses lacinhos de cetim. Por uma meia pérola aqui no meio. E vou fazer isso nas três janelinhas. Então, como eu falei para vocês, né? Tem esses moldes de silicone que dá para você fazer o trabalho com biscuit. Se você não tem muito jeitinho assim para fazer sem o molde. E ele é super prático, né? A massa também é bem baratinha. Tem loja que é 1,50, 2, 2,50. Você tem que hidratar ela com um creme de mão, pode ser também. Vou mostrar aqui só para vocês verem como é bem facinho de fazer. Você coloca aqui no molde e pressiona assim, já sai o formato do coraçãozinho. Opa! Aí você deixa um tempinho para ele endurecer e depois já pode fazer a colagem. Eu fiz aqui, ó, tá vendo? De bombom, bombom grande, pequeno, cenoura, florzinhas. Essas aqui eu comprei pronta porque não achei realmente esse molde, mas vou procurar. Mas eu fiz algumas outras também, assim, lacinho, patinha. Tem bastante variedade de molde. Então vou continuar aqui minha decoração com os bisquees e vou colar com a cola instantânea. E olha como está ficando. E agora para finalizar eu vou colar os rolinhos aqui no telhado, mas aí é opcional. Se você quiser colocar outra coisa, tiver outras ideias, colocar chocolate aqui em cima, também você pode colocar. Então, para finalizar aqui o acabamento da casinha, eu vou colocar esses detalhes aqui que eu fiz, né? O wafer e esses rolinhos aqui. Vou começar colando os rolinhos. Vou intercalando um por um desse lado do telhado e desse. E aí Amém. E aqui está finalizado o nosso trabalho de hoje, olha só gente, que coisa linda! Olha só essas que eu fiz, cada uma eu fiz de um jeitinho né, essa daqui eu fiz toda de canudinho, essa daqui eu fiz porta na frente e atrás, outras eu coloquei janelinha como eu expliquei no vídeo, e agora é só colocar o chocolate, o legal dessa casinha é que depois que a pessoa que foi presenteada comeu chocolate, ela pode fazer de cofrinho, porta treco né, ela ficou muito bonitinha, vou colocar um plástico nela, gente vou pedir para o Edson mostrar para vocês a tag que eu fiz, eu fiz várias tagzinhas, super simples de fazer, eu tenho até um vídeo que eu fiz explicando elas, olha só que linda, a tag já dá outra cara, eu fiz com estêncil, estêncil e a tinta PVA para artesanato, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo, tchau tchau!